Tirando o leite da estrelinha Terminando de tirar o leite da estrelinha Acabou de tirar o leite da estrelinha E a montanha não me dá sossego não A montanha não dá sossego não Eu não gosto de lander a mão Você vem lander a minha mão E você puxa a minha Com a língua você puxa a minha mão E morde A Abrauna foi lá pra fora Entendeu? Daqui a pouco vai tirar o leite da sua mãe E você vai mamar Pode ficar calmo, tá? Assim eu gosto Assim eu gosto Eu gosto de fazer carinho a vocês Eu só não gosto que me arrebenta Aí ó Nem gosto desse linguão já que falei Aí agora Vem cá Bonita A Bonita pelo menos Ela sossega Olha 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 Rapaz A Bonita faz carinha Ela sossega Você não Não sei o que que eu faço E vai só Olha o tamanho da língua dele E vai só me espremendo Só me espremendo Chega pra lá Moço Deu um alívio aí compadre Deu um aliviado Ó Jarrinha É o Jarrinha Rapaz Meu bichinho é terrível Né É Não tem jeito Não O da Jarrinha não é mole Não né O da Jarrinha não Da briosa Ué Mamã deitado Vira onde pô Vira onde pô Vira onde não Caralho Desoseou bastante agora Graças a Deus Ah é Não tinha Puta A minha pura aqui dentro Ainda tá bonito Aí ainda É bonito Agora essa aqui É bonito Depois já Partou Pisei ainda Brauna Você foi aí Você vai deixar ele Tá pra dentro Hum Você foi aí Você vai deixar ele Tá aí O da Brauna Ah Brauna já tá pra lá Né Ai Brauninha Brauninha Ai Brauna Esse aqui Ah Ih Agora chegou Chegou montanha Chegou até bufando É bicho Tá difícil Esse negócio aqui Não tem jeito Não moço Deixa eu passar Não Deus me livre Rapaz E o pior Que A bonita É a mesma coisa Só que a bonita Você começou A fazer carinho Ele para Esse aqui não Ó Ah meu Deus Sai pra lá Rapaz Pera aí Não dá pra brincar Com você não Moço Né bonita Tem jeito não Posso fazer vídeo Do homem Tirando lei da vaca Mas não Não me dá Sossego não Trouxe os pneus Pra dona Vera Trouxe três pneus Pra dona Vera E fui obrigado A trazer um quarto Rapaz Tive que trazer quatro Não me ajuda Aí eu levo Esse trem embora Eu trouxe três Bom Que dá pra ela Fazer o que ela quer Aí tinha um outro Todo arregaçado Lá pesado Acho que é de caminhonete Aquela porra Ah não Não Esse aqui não dá Não Não me ajuda Aí moço Eu tenho que Eu tenho que Desolvar esses trens Aí eu tive que trazer Aí de repente Ela aproveitou Uma banda dele Do arame saindo pra fora É É o que eu falei Eu vou levar Porque o carro Tá me dando os outros E ele falou o seguinte Semana 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 que vem Ou na outra Você já pode voltar aqui Que eu vou fazer uma limpeza Que vai ter mais pneu ainda Aí se a dona Vera quiser Trago mais pra ela Tirando o leite Da jarrinha Você viu como é Que a escadinha Ficou legal ali Ficou muito boa Nossa Nossa pai Acabou botar um botãozinho Agora Acabou de ajeitar ali Essa semana O rampa não veio nem o dia Não O rampa não veio não Não veio não Quem? Ah é Ah Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu tenho Você que o menino Ele chamava de bater um veneno Também lá Pode ir Pode É Também não tem pressa Tanta pressa né Jumão Eita Mas agora Você é quem Você também quer Fazer a mesma coisa Que Bonita e Montanha Maravilha Tô feito Se pelo menos Você for igual Da Bonita A gente faz carinho Sossega Tá bom Mas se você for igual Da Montanha Não dá não E você Você é quem Angolinha Ou é a Carina Não sei quem é não Uma das duas Uma das duas Boa menina Não sei quem é não Graças a Deus, agora no curral sem bezerro, só a toalha, né? É, só a toalha sem bezerro. E ela tá muito adiantada ou tá atrasada pra criar? Tá mais ou menos. Eu acho que eu tenho notado dentro ali, né? Ah, tá notado, né? Tá atrasado, né? Tá longe ainda. Impressionante foi a garrincha, né, rapaz? Deu... ela deu prazo de uma semana, no máximo. Sem bezerro, deu leite até na hora de parir. Uma semana antes, né? E tá dando leitinho bom já de novo. Já tá dando leitinho bom. Já tá crescendo. Ela tá mais mansinha? Tá, agora é o que eu faço. É, primeiro dia que é. Agora você quer ficar remédio também, né? Aham. É, pois é. Você tá doendo. Ai, eu tô... Fungando no meu braço, dona mariposa. Tudo bom, dona mariposa? Você mora lá que é o Miseu da Vaca, né? Pelo amor de Deus. De quem? Do vizinho ali. É mesmo? Ele ligou pra mim. Ah, é celular, não é pra xerar, não. O jovem tava começando a feder, já. É, lá dentro da vaca? Você tá doido. Já tava morto, né? Claro, né? Inchado. Inchado já. Inchado, cabeça virada. Ih, Rafa. Desvirar a cabeça inteira. Quase que perde a vaca também. Não, os outros dois caras estão ganhando pra matar a vaca. Aí ele me ligou. Eu não vou ligar pro Jumar. Aí eu cheguei. Mexi, mexi. Ele falou, é, não tá fácil não. Aí eu ficava, é, vai. Eu falei, foi, nós desanimamos. Quando ele veio matar a vaca. Não. Eu falei, vou dar mais uma tentativa. Aí eu fiquei tentando, tentando. Aí eu achei a cabeça dele. Aí eu fiquei com o jeitinho. Ele tava com a cabeça toda virada. Virada pra trás. Aí eu marri o queixinho dele com a coisinha assim. Aham. Aí ele ia puxando e aí, só. Aí eu tirei. Nossa. Quase que perde a vaca. Bonito, 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 bonito. Rapaz. Menos um pra você. É, menos um, é. Esse aí, até que ele comece a cabecear. Ou você vai fazer. Comigo aí não fica bravo. Pois é. Você vai fazer carinho. Aí ele sossega. Agora o montanha não. O montanha não tem conversa com ele não. Montanha é bruxo. Montanha é bruxo demais, ué. E já vem ele, ó, ó. Rapaz. Você me respeita, sujeito. Né, né, crianças? Hein, 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 engolinha. Hein, engolinha. Eu chamo você de engolinha, mas... Eu não sei se você é o engolinha, não. A engolinha, não. Montanha. Puta merda, hein, montanha. Que coisa, hein, rapaz. Será que... Será que nós vamos ter que nos estranharmos? Olha que você me machuca, rapaz. Ó. Olha que você vai me machucar. Olha. Olha a sua mãe. Sua mãe não tá... Ah, a mariposa. Dizia que era a mãe dele. Você não fala nada. Sua mãe tem que ir no corretivo. Não tem condições. Isso, ué. Isso é maneira de tratar as visitas. Né, Vilmar? Isso é maneira de tratar as visitas, pô. Tirando o leite da bonita. Tá. Ela tá fungando por causa do bezerro da... Nem sei de quem esse aí mais. Puta que pariu, bicho. Sai pra lá, rapaz. Rapaz, eu já vi o meu carro lá na rua. Ah. Troquei. As quatro velas. Os cabos da vela. Hum. E o carro do mesmo jeito. Hum. Aí o cara... Putuquei, putuquei ali. Aí achou. Tinha um fiozinho empocado da... Da rotação. Ah. Era ele que não tava... Ele que não tava... Fazendo o carro avançar. É, não deixava o carro. Aí acabou que ficou com vela nova, velho. Mas é bom, porque... Tinha trocado as velas mesmo. É, aí deixa, né? Tirar... Tirar não dá pra tirar depois, né? Mais quatro, cê é real. Nossa, pai. Mas tá, amanhã, ficou show. Montanha, 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 montanha. Montanha. Terminando a bonita, vai pegar na montanha. Pegar na... Pode te atentar aí. Nossa, pai do céu. Montanha, 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 montanha. Só assim que você sossega, né? Ô vagabundo. Tá, montanha. Rapaz, meus braços tá tudo doído de cercar ele, segurar ele. Tá, montanha, montanha, montanha. Tá, montanha. Tá, montanha. Ou já tá lá do outro lado. Tá, montanha. Porque não tá na hora dela ainda. Ela sabe que não é a... Eu tô chamando, mas ela sabe que não é a hora dela. Montanha. Montanha, 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 montanha. É por isso. Que tem a ordem certinha. Ô, Gilmar, pode tirar na ordem, não tem problema, não. Não, tira aí daí que pode tentar, assim. Agora é que você comecei a chamar a mãe dele aí e sossegou. Montanha. Ó, Gilmar, não tem problema, não tem problema, não tem problema. Imaginou que você ia pegar do outro lado também? Ah, puta merda. O outro lá, se pegou, é dourando ele, olha. Ah, sim. Aí é felicidade geral. É. Maravilha. Quer fazer lá na casa dele? Ah, sim. Você que vai fazer, mas lá em casa. Ah, tá. Aí, pessoal, se inscreva nos canais www.youtube.vix.br e clica no sininho para ativar as notificações. Diariamente, vídeo novo para vocês em pelo menos um dos canais. Curte, comente, compartilhe, dá uma força lá para nós. Inscreva-se em todos e clica no sininho para saber qual vai ter vídeo novo naquele dia. Valeu, galera. Agradeço a audiência e participação ativa. Fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Daqui a pouco, continuando na bonita e pegando na montanha. Tchau, obrigado.